A pedra Lorena Ai Lucas, aquela pedra ali foi vendida para o Zimina Ah, você não está sabendo Ah, bem Está esperto, hein menino Está igual besta do seu pai, não Com a sua pramba afonta aí de graça Não, Mascaranhas É a outra represa do Rio Doce, lá de baixo Está vendo essa reta aqui depois ali? Aqui que o cara atropelou a capivara e o carro dele pegou fogo Tem umas lagoas aqui do lado de cima e o Rio Doce ali embaixo Então ela sai do Rio e vem para a lagoa, sai da lagoa, fica para lá e para cá igual a bosta lá Aí O carro dele bateu na capivara Amassou o capu, não dava para ele abrir, começou a sair uma fumaça Ele tentou abrir, tentou abrir, não teve jeito De abrir porque empenou o capu Aí você sabe o que ele conseguiu salvar? Abriu o porta-malas e tirou o sobressalente do carro Só salvou o sobressalente Diz que foi, meu filho É triste Aqui, olha, esse carro vai passar direto aqui Olha lá Aí nós vamos atravessar direto Vai acabar o salário Estão asfaltando lá já Vai acabar o sofrimento Mamãe gosta de parar aqui, Janete Comprar pamonha Eu não sou muito chegado a pamonha Mas ela gosta Agora eu vou filmar lá Vou filmar aqui Porque se vai, essa visão vai acabar não Passar para o lado daqui a pouco Esse pessoal aqui já estão, já prepararam para mudar para lá Milho verde, pamonha Até pouco tempo Olha o motocão amarelo É lá, Daniel, não Passar lá naquela pontona lá Estão fazendo um trevo bonito ali De trem dá para ver Passei ali Esse é o... Aquele protetor do cárter Tem? Ele está vibrando Tem que... Esse carro está precisando de uma revisão nele E aí, na hora que você quiser É, na hora que ele quiser, na hora que nós espera Se demorar, nós espera Você tem uns 40 minutos para sair daí É, deixa aí É porque o movimento está ruim Pode treinar aqui Meu Deus, está pronto Acho que está pronto Está soltado É o trívoco esse aí, ó Quem vem para cá Com o túnel Quem vai para lá O esplendor vai passar lá Está muito bom, cara É, deixa aí É, deixa aí